O governo do estado do Piauí promoveu o curso de capacitação para o manejo de armamento e fundamentos de tiro para os analistas ambientais do estado. O objetivo deste curso é uma determinação da lei do desarmamento que exige que os fiscais do meio ambiente sejam capacitados para o uso de armas. Durante o curso, auditores fiscais também obtiveram informações sobre a forma de abordagem de veículos, como fazer revista de pessoas e a melhor forma de se portar diante dos policiais militares, que dão suporte em algumas operações de fiscalização realizadas pela SEMAR. Nesta primeira etapa, foram capacitados nove fiscais e uma segunda turma será ofertada nos próximos meses. Eles também terão a orientação de profissionais do SAMU quanto às técnicas de primeiros socorros.